Oi tio Chico, boa tarde. Oi querido. Esse é o meu primeiro contato contigo. Eu falo aqui de Goiânia e Goiás. Eu queria só deixar um desabafo pra ti. Desabafo. E quem sabe o senhor não comenta isso nos seus próximos vídeos e também transmita ao seu patrocinador, porque o assunto aqui é a Shine Away. Transmita. Fale. Aqui em Goiânia, se não me engano, são duas concessionárias, ou três, acredito que duas, né, da Shine Away. E eu fui em uma delas. Aliás, desculpa, não fui não. Geralmente eu passo muito lá na porta, vejo as motos de longe, muito bonitas, né, e já conheço também por fotos e vídeos na internet. Sim. Entrei em contato via WhatsApp pra perguntar pra vendedora se eles possuíam a GF 150 e a SHI 175 pra test-drive. Me falaram que não e ficou por isso mesmo. Então, assim, a gente que, podemos dizer, é da velha guarda, né, e que vem trabalhando em cima aí das binárias, a gente, na hora de mudar, não tem a possibilidade de fazer um teste-drive, né, é muito chato. Eu também acho. E eu não sei como que essas marcas querem crescer aqui no país sem desenvolver essa confiança, né, com os consumidores, né, de fazer um teste-drive, de saber como é que é uma embreagem da moto, como é que é o marseio do seu câmbio de marcha e, né, dirigibilidade, né, e tudo mais, né, o senhor já comentou sobre isso também. E eu fiquei muito chateado com isso, viu? Fiquei muito chateado. Porque ir lá na concessionária é uma coisa, andar na moto é outra, né. Então, quem sabe eu só não comente isso nos seus próximos vídeos e eu com certeza vou assistir. Um grande abraço, viu, sou muito apreciador do seu trabalho e acompanho aí sempre que posso. É, ultimamente eu não tô tendo muito tempo pras lives, mas tenho assistido muitos vídeos, né, com aqueles cortes maravilhosos, né. Então é isso, tio Chico, muito obrigado aí, um grande abraço. Carlaia, um beijo pra você. Sua crítica é válida, muito válida e importante. Infelizmente, a maioria das montadoras, elas não exigem que os seus concessionários tenham algumas motos de test-ride. Eu sou totalmente a favor dessa sua crítica. Sempre fui crítico a isso porque, imagina, você vai comprar uma moto, interessa o preço. Se você comprar uma moto de 5 mil reais ou de 200 mil reais e você não poder testar essas motos, essa moto. Isso é loucura, é um absurdo. Algumas marcas, elas dão a oportunidade de você testar, tá. Algumas marcas têm modelos de teste, não são todas as concessionárias que têm. Por exemplo, tem marcas premium que deixam, os concessionários têm motos pra teste. Mas tem marca premium também que não tem. Você chega lá, não tem moto de teste. Não tem todas as motos. E aí eu vou parabenizar uma única marca no Brasil que tem como regra todas as concessionárias são obrigadas a terem toda a linha em disposição de test-ride. É a Royal Enfield, que veio com esse modelo completamente disruptivo pro Brasil em que toda a concessionária é obrigada a comprar motos de teste e colocar disponíveis para test-ride. Então você vai em qualquer concessionária Royal e lá você terá pelo menos um motor à disposição. Um modelo com um motor à disposição. Explico. Você vai ter uma moto com um motor 350, uma moto com um motor 411, uma moto com um motor 650. Pelo menos uma moto, um modelo com um motor desse. Talvez você não tenha todas as motos, porque o catálogo da Royal tá cada vez maior, né? Então, muito provavelmente no futuro vocês não terão, assim, numa concessionária... Pô, gente, pensa aí comigo. Quando a Royal tiver um catálogo com 10 motos, 10 modelos, vocês não vão ter em cada concessionária 10 motos estacionadas na frente, assim, até porque não tem espaço físico na frente de uma loja pra ter 10 motos estacionadas pra você escolher lá. Eu quero testar isso aqui. Você vai ter modelos com motores compartilhados. Por exemplo, olha, eu quero testar uma Meteor. Poxa, a gente não tem Meteor, mas a gente tem uma Classic, que é o motor mesmo. Infelizmente, a gente não tem aqui agora a disposição. Mas pelo menos você vai sentir o motor. Você não vai sentir a posição de pilotagem, é verdade, mas o motor você vai entender, né? É uma coisa chata você não poder testar aquela moto que você quer, com aquela ciclística. É, mas pelo menos você vai entender o motor, né? E a Royal, ela até o momento, com o catálogo que ela tem, tá dando pra fazer isso. Algumas concessionárias têm absolutamente todos os modelos à disposição pra teste. Não são todas, é que tem todos, mas a maioria tem pelo menos um motor 350, 411 e 650. Isso, pra mim, é maravilhoso. A Royal, ela quebrou toda essa relação sacana que as montadoras têm com os seus consumidores. Porque quando você vai comprar um carro, você tem lá o carro de teste. Você vai comprar um carro, você quer testar o carro. Por que que moto não pode? Porque o cara pode cair, tá, mas o cara vai assinar um termo lá. Se ele cair, ele vai ter que pagar, né? Então, era uma coisa meio óbvia. E a Shinerai também não tá fora desse clube das montadoras que não querem colocar motos de teste. E eu sou totalmente a favor. Esse é o meu posicionamento e sempre será. Todas as montadoras tinham que, pelo menos, colocar seus concessionários pra ter, pelo menos, um motor de cada modelo. Um motor do catálogo, mesmo que seja compartilhado, mas pras pessoas testarem. E não pensem que isso, a moto, o concessionário, ele paga o valor e tem toda a dificuldade do mundo. A montadora, ela dá facilidade de pagamento nas motos de teste. Então, geralmente, o concessionário, ele dá seis meses de carência pra o concessionário pagar. O concessionário paga a moto. Mas, geralmente, a montadora, ela dá a carência de seis meses pra o concessionário pagar. Então, o concessionário, ele bota a moto pra testar, a moto vai ser rodada, testada, e isso gera venda. E depois de seis meses, ele tá livre pra poder vender a moto. Ele paga pra montadora, ele tá livre pra vender aquela moto com uma usada. Uma moto usada, mas de test ride. Ou seja, a desvalorização é muito pequena. Ele vai vender mais barato, óbvio, mas ele vai ter uma moto pouco rodada. E praticamente nova. E ele não perde tanto dinheiro assim. Porque ele vai reter muitos clientes. Então, o concessionário que diz, ah, porque não dá, tá? Porque simplesmente ele não quer investir nesse ponto do test ride. Esse é o meu ponto de vista. O PIB subiu 1,4. Economia tá crescendo. Moto nova eu tô querendo. Mas será que tá valendo? Dinheiro no bolso é sempre bom. Mas preço sobe e fica ruim. As montadoras tão de olho. Querem achar cara até o fim. Economia vai subindo. Consumo vai expandindo. Moto nova tá chamando. Mas o preço tá quebrando. Será que eu vou conseguir? A nova que eu tanto quero. Ou vou ficar só na vontade? E o preço seguir eu espero. Sobe o PIB, sobe o preço. Meu sonho fica incerto. Cada dia mais distante. Moto nova num deserto. Economia vai subindo. Consumo vai explodindo. Moto nova tá chamando. Mas o preço tá quebrando. Uh, uh, uh. Economia vai subindo. Consumo vai explodindo. Moto nova tá chamando. Mas o preço tá quebrando. Uh, 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 uh. Au, uh. Tchau, tchau.